Oi galerinha, segue a atividade condução unipedal. O objetivo principal da atividade é favorecer a parte do equilíbrio com o pé só menor. Veja que eu utilizei um elástico, mas pode ser um cordão. Peguei a bolinha simples, furei em dois ladinhos e aí o objetivo é ele conduzir com o pé só essa bolinha. Essa criança apresentava muita dificuldade no equilíbrio, tanto de um pé só, o equilíbrio que nós falamos, que é o equilíbrio estático, mas também o equilíbrio dinâmico. Então a criança veja a atenção dele e aí em casa você pode estar fazendo qualquer outro ambiente. É uma importante atividade para a gente estar favorecendo essa parte do equilíbrio, da atenção, da motricidade ampla. Ele conduz com o pé direito, então é uma ótima atividade que você pode estar ajudando a criança. Coloquei um pouquinho alto para ficar um pouco mais desafiador para ele, você pode colocar na altura do chão mesmo inicialmente. E logo após você pode estar criando outras possibilidades. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto